Música Mano, olha o ronco desse caminhão, rapaz. Tá muito top, hein? Então, se você gostar aí, deixa o like, se inscreva. Venha fazer parte do canal Rise Gamer. Salve, salve, galera. Beleza? Bem-vindos aí ao canal Rise Gamer. Estamos de volta aí com mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar apresentando pra vocês aí um MB Actros. Bem top. MB Actros 2546. E também um pack de bitrins aí, galera, que foi liberado agora há pouco aí lá no Facebook. Pack de bitrins bem top aí pra ser usado como reboque próprio, beleza? Então vamos lá, vamos primeiro, vamos dar uma olhada no caminhão. Vamos visitar aqui a concessionária da Mercedes. Já apareceu aqui, ó, o MB Actros bem top. A gente vai configurar ele aqui e depois a gente vai ver o reboque, hein? Então vamos lá. Vamos ver os faces. De agradecer a galera que tem acompanhado o canal aí. Muito obrigado. Você que se inscreveu nos últimos dias. Salve, salve. Tamo junto. Você que ainda não é inscrito, tá vendo o vídeo aí. Se curte, se inscreva, faça parte da nossa família. Deixa o like e é nóis. Tamo junto. Então vamos lá, hein? Tem aqui o 6x4 normal e o 6x4 rebaixado aí, ó. Então vamos colocar rebaixadão porque nós é foda, ó. Vou botar aqui, aqui nós vamos meter os cavalos, né? Tem o interior top aqui, eu vou deixar esse aqui mesmo. Cabrinhozinho. As cores, eu vou colocar agora, vamos colocar um verde metálico nessa bagaça, hein? E ver como é que vai ficar. Dezinho, pertinho, aí, ó. Beleza, hein? Um dos opcionais aqui, ó. Tem o X direito, esquerdo. Aqui você tira ali, ó. Pra não ficar bugado. Pode retratar esse retrovisor aqui também. Aí tem o Sufilme, né? Os livros aqui, ó. Tem top. Vamos colocar escurão aqui, porque é mais é top. Climatizador ali. Luzina. Defletor aí, ó. Já ficou top, hein, galera? Poxa, bolso. Climatizador, já coloquei. Outros e outros, então, vamos colocar pintada. Vamos ver. Não tem não, hein, garoto. Vamos colocar a roda assim. Vamos colocar a rodinha aqui mesmo, ó, pautou. E o pretinho aqui não pode faltar. Vamos colocar as portinhas. Vamos colocar a porta preta. Vamos procurar o suco da Mercedes aqui. Pode parar, isso tá top, hein? Roda de prazo aqui. Vamos colocar o gelco ao pôr também, né? Pega o lá, né? O pretinho, cadê esse meu pretinho? Cadê o pretinho? E o dia do pretinho. Colocar as portas aqui também. Vamos colocar a preta. Cadê? 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 Cadê o gelo? E aí, ó. Corquinha preta ali, pra combinar. Cubo. Vamos procurar o cubo da Mercedes aqui. Achou. Cubo da Mercedes. Cadê? Cadê? Isso aí, vamos lá, então. Escapamento aqui, ó. Colocar esse, tá top. Foguinho. Ó, ficou show, hein? Ficou bonito, hein? Ficou top, né? Ficou. E aí? Ó. Nós engatamos o bitrem nesse trem. Vai ficar podástico. E agora vamos estar vendo ali o bitrem. Galera, esse bitrem é o seguinte. Ele é stand alone. Pelo que eu vi aqui, você vai, pra selecionar ele. Então, ele tem aqui, ó. Standard Traders, né? Que é o padrãozinho ali da SS. E você vai mudar aqui, ó. JR. Vamos configurar o bichão aqui. Isso aqui não muda. Aí que o chassi tem ele arqueado e padrão. Colocar arqueado e padrão. Colocar padrão. As cores aqui, né? O Reboque Mion tá verde, né? Com um pouco verdinho aqui também, né, galera? Pra ficar igual, né? Vamos botar verde aqui nessa bagaça. Vamos ver aqui que tem de opcionais aqui. Colocar o lameiro. Tem um lameiro aqui, ó. Colocar o lameiro do JR Works ali, né? O camarada que liberou o mod aí, galera. Tá, o JR Works. O bitremzão sete eixos. Vamos colocar aqui as rodas agora. Como você sabe, né? Eu tô usando as rodas lá que o Frank liberou. Então é o seguinte. Primeiro. Calota. Cubo. Cubo. Esse aqui, ó. Forca. A terceira. Essa aqui, ó. Steel. Aí a roda. Aí eu vou colocar a croma aqui, ó. Fica top. Aí nós vem aqui com um pneuzinho. Aí, ó. Foi da hora aí pro chave. Vamos lá então, galera. De novo. Calota. Cubo. Porquinha Steel. Penúltima roda aqui é a cromada. Aí a gente vai lá lançar o pneuzinho da pelela. É nada goodia, né? Pneuzinho da goodia ali. O top. E esse bitrem tem animação, tá, galera? Vamos lá, ó. Primeiro aqui. Potipar. Vai ficar bacana. Vai ficar bonito. Vai ficar cremoso. Aí, ó. Vamos aqui configurando o obeste. Para a gente fazer aquela viagem bacana. Fazer aquela live mais tarde. Já vou deixar o conjunto pronto para live. É, ó. Aqui hoje tem live de ATS2, galera. Vamos voltar aí. Lembrando aí que a gente está no mapa Brasil total. Tem mais alguma coisa? Não. Não tem. Vamos engatar. Ó, véi. Olha aí, magão. Olha aí, migão. Como é que ficou bonito? Como é que ficou cremoso? Chique demais, não tá? Isso aí, hein? Ficou top, hein? Então, é isso aí, galera. Vou estar mostrando o mod lá fora, né? O ronco do caminhão aí e tal. O bitremzão aí carregando a empresa. Para a gente ver lá a animação do bitrem, hein? Já que nós volta. Então, galera. Estamos de volta aí, ó. Estamos com o conjunto montado aqui, ó. O Mercedão está top, qualificado. Já estamos aqui com o nosso sete eixo engatado. Olha que top lameirão aí, ó. JR Works. Tudo funcionando, galera, ó. Top demais, hein? Vamos ligar o caminhão aqui. Já está marcado ali para a gente poder engatar. Vamos ver como é que vai ser ali o engate, hein? Pegar a carga ali, hein? Peixezão aí, ó. Realista. Vamos lá, hein? Fala se não está top, galera. Mais um mod chavoso aí, liberado, hein? Vamos desligar o bruto aqui. E vamos carregar, hein? Olha aí, galera. Olha aí, galera. Olha que top. Fala se não está top. Fala se não está chave. Olha aí, migão. Vamos dar uma câmera zero aqui para nós dar uma passeada em volta do mod aqui, hein? Olha aí, galera. Tá chave demais, hein? Tô top em conjunto, hein? Conjunto da live de hoje, hein, galera? Daqui a pouco vou estar postando os mods aqui, o vídeo do mod. Para vocês já estarem conferindo aí. E daqui a pouco live no canal RiseGamer. Tô em conjunto, a gente já está partindo aqui mesmo, hein? Tá top, não tá não? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Agradecer a todos aí. E quem tem acompanhado o canal RiseGamer. Tamo juntos. Valeu, RiseGamer. Fui. Até daqui a pouco com a nossa live. Valeu, galera.